Pela Graça de Deus Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Notamos aprendizes do Evangelho que se declaram incapazes para a execução dos menores serviços na lavoura do bem. Se convidados a orar, afirmam-se indignos. Se convocados à proteção de um simples doente em nome do divino médico, fogem à obrigação, proclamando-se fracos para a tarefa. Se chamados à exposição da verdade, fazem-se mudos de acanhamento. Se constrangidos à posição de responsabilidades na direção das boas obras, alegam imperfeições e impedimentos. Se trazidos ao esforço assistencial de qualquer natureza, retraem-se à pressa, pretestando inapetidão ou inexperiência. Se indicados para a cooperação na sementeira do esclarecimento iluminativo, declaram-se em trevas. Estudam, recebem nova luz, progridem mentalmente, mas não possuem espírito de iniciativa, coragem moral e ousadia na autossuperação. E, por isso, são devorados devagarinho pelas gigantescas mandíbulas do tempo, que lhes consomem o corpo e as oportunidades de crescimento espiritual, sem se abalançarem a novas aquisições para a vida eterna. Paulo de Tarso, reconhecendo a sua condição de ex-perseguidor do cristianismo nascente, assevera, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A lição é admirável. Ninguém pode alegar incompetência ou inferioridade ante as exigências do bem. Se já reconhece a grandeza desse mesmo bem. Quem algo possui, alguma coisa pode gastar. Quem alguma coisa conhece, algo pode fazer. Em verdade, no caminho que vamos percorrendo, derramamos ainda detritos e sombras do nosso próprio eu. entretanto, à maneira do grande defensor da gentilidade, podemos também pronunciar as encorajadoras palavras. Mas, pela graça de Deus, somos o que já somos. assim seja. Assim seja. Música 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 Amém.